O que você vai aprender hoje é algo que vai facilitar muito a sua vida e pode tirar do prego em algumas situações. Então, fique ligado no vídeo de hoje que você não vai se arrepender. Greetings and salutations. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Technicalities. Meu nome é Romário Ferreira and I am your host. Quando você vai aprender uma nova língua, geralmente você vai lidar muito com a escrita. E para escrever, você precisa de letras. E onde estão as letras? No alfabeto. E hoje eu vou te ensinar como soletrar. Vá por mim. No português, soletrar pode até não ser tão importante, mas no inglês é muito importante. Se você assistiu o nosso vídeo sobre dicionários, você deve ter tido ideia de que o inglês não é uma língua muito fonética. E as vogais variam muito na sua pronúncia. E é por isso que é necessário ter uma chave de pronúncia. Então, quando você vai soletrar o seu nome para alguém por telefone, você tem que saber o alfabeto muito bem. E além disso, a forma menos estressante de soletrar. Hoje mesmo eu tive que soletrar meu nome durante uma ligação para chamar alguém para vir consertar o aquecedor da minha casa. Quando eu falei meu nome, Ferreira, imagina o que se passa na cabeça da pessoa do outro lado. Ela não tem noção de como escrever. Então, vamos dar uma pincelada no alfabeto. Se você quiser, você pode repetir essa parte do vídeo, pode voltar várias vezes ou pode falar junto comigo. Então, lá vai. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Também pronunciado Zed. Às vezes. Bem, essas são as letras. Mas a gente sabe que devido à qualidade das ligações, nem sempre é possível entender algumas letras porque os sons são parecidos. Aí, a gente resolve esse problema usando uma palavra de referência que começa com aquela letra. Mas não vai fazer como esse cara aqui. É M de Montito, O de Montito, N de Montito, C de Montito, H de Montito, I de Montito, T de Montito e O de Oscar. É Uma forma muito fácil é você usar o NATO Phonetic Alphabet, que é aquele usado na comunicação militar, marítima e aeronáutica. Por exemplo, eu poderia soltar meu nome assim. Eu digo a letra e exemplifico uma palavra do alfabeto fonético. O formato é letra mais a frase as in mais a palavra de referência. Meu sobrenome seria assim. F as in Foxtrot, E as in Echo, Double R as in Romeo, E as in Echo, I as in India, R as in Romeo, and A as in Alpha. Pronto. Está aí meu nome soletrado, sem muita margem para a confusão. E olha que isso é muito importante. Imagina se você vai comprar uma passagem de avião e depois você vê que a passagem está escrito lá Serreira com S, ao invés de Ferreira com F. Você pode até não conseguir embarcar por causa desse detalhe. Deixa eu passar o NATO Phonetic Alphabet completo para você aqui. Lá vai. Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whiskey X-Ray Yankee Zulu Escreva essas palavras naquele seu caderninho que eu falei antes, porque é aquela velha história. If you don't use it, you lose it. Então, para resumir, no vídeo de hoje nós aprendemos o seguinte. O alfabeto e como usá-lo no dia a dia. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, dê um like e mostre o vídeo para alguém. Não esqueça de deixar um comentário. Você sabe que tem um monte de gente que vem nos vídeos só para ler os comentários. Então, ajude também. Vamos fazer desse canal uma via de mão dupla, onde nós nos ajudamos e ajudamos outras pessoas. E saiba que uma das melhores formas de a gente aprender alguma coisa é ensinando. Então, por hoje é só. And good studies.